Antes de começar esse vídeo, vocês já conhecem a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Lá vocês encontram meteoritos que foram analisados em laboratório e que acompanham o cartão de autenticidade assinado e tudo mais. Então, pra quem ainda não conhece, é lojagaleriadometeorito.com Vai lá que tem muita coisa legal que vocês com certeza vão adorar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Galeria do Meteorito e hoje, como prometido pra vocês, agora nesse vídeo eu vou estar ensinando como fazer aquela configuração no Stellarium pra gente ter acesso a novos objetos, novos asteroides, novos cometas. Então, por exemplo, surgiu aí um asteroide recente descoberto ou um cometa recente descoberto e você quer observar, quer saber em que lugar do céu que ele está com esse programa com o Stellarium você consegue e aí, claro, como ele não tem atualização automática dos objetos são muitos objetos, né? Então você tem que ir lá e fazer essa configuração essa atualização manual. Só que ela é um pouquinho complicada ela é difícil pra caramba, concordo que eles poderiam fazer de uma forma mais fácil mas não é tão fácil assim. Então, inclusive eu mesmo, às vezes, tem um vídeo antigo que eu fiz esse tutorial e eu cheguei a ter que assistir o meu vídeo pra lembrar como fazer essa atualização, tá? Então agora eu vou estar mostrando pra vocês como que faz isso pra quem não conhece o Stellarium é um programa que eu... tem pra Android também mas eu uso pro computador porque como ele é complexo ele tem muitas opções ali, muitas configurações então é muito mais fácil manusear ali, né? navegar pelo programa pelo computador então por isso que eu prefiro usar no computador mesmo até porque eu prefiro usar o computador do que o celular, né? Quem não tem o Stellarium, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês baixarem, vai ficar num comentário fixado aqui embaixo o link do download do Stellarium, tá? E aí, tendo feito o download, vocês vêm se vocês quiserem procurar um objeto, um cometa aí vocês vão fazer o seguinte pra conseguir atualizar ele, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos abrir aqui o Stellarium pronto, tá aí pronto, esse é o Stellarium, tá? Quando você baixar ele, você vai ter essa tela aqui, né? Dependendo do horário, depende muito do horário vamos... peraí, deixa eu pegar ele aqui pronto depende muito do horário, então dependendo se tiver de dia, ele vai abrir assim, né? porque ele tá simulando o céu da sua cidade vamos deixar aqui escuro, né? de noite, porque é mais fácil de conseguir mexer nele porque o menu dele, ele é todo clarinho então fica mais fácil de navegar por ele quando tá à noite aqui, tá? vamos lá então aqui nessa aba à esquerda aqui vocês têm essas opções, né? janela de localização janela de data e hora janela de opções do céu vocês vão vir aqui, ó em janela de configuração nessa ferramentinha aqui, tá? então tá aí vai abrir aqui, ó principal, informações deixa eu inclusive... eu vou sair daqui da frente pra não atrapalhar pode ser que atrapalhe, né? então tá aí vamos lá opa pronto aí tem aqui principal, informações, extras, tempo, ferramentas parará vem aqui em complementos, tá? aqui em complementos tem várias opções então vocês vão em editor do sistema solar ele não vai tá amarelinho aqui, tá? é que eu já fui então ele tá aqui selecionado mas não vai tá selecionado vocês vão vir em editor do sistema solar clicou aqui aí vocês vêm, ó em configurar pronto vai abrir essas opções pra vocês, tá? e tem aqui arquivos de configuração sistema solar e sobre vocês vão clicar em sistema solar tá? tem aqui alguns objetos só que vocês vão vir aqui embaixo, ó importar elementos orbitais no formato MPC clicou aqui aqui no caso já tá ele selecionado mas não vai tá aqui, tá bom? sobrescrever objetos existentes atualizar objetos no caso vocês vão vir aqui e digitar, tá? vocês vão digitar, peraí descartar vai tá assim na verdade quando vocês abrirem vamos voltar aqui então aqui, ó sistema solar vocês vão vir importar elementos orbitais no formato MPC clicou tem aqui lista asteroides e cometas ou pesquisar na rede vocês vão clicar em pesquisar na rede porque a gente quer um objeto específico, tá? no caso aqui a gente vai pesquisar pelo pelo cometa Atlas, tá? C barra 2019 Y4 tem que digitar o nome certinho se tiver um espaço a mais um espaço a menos faltando uma barra aí ele não vai encontrar então no caso C barra 2019 espaço Y4 tá? não tenho certeza se o Y tem que ser maiúsculo mas vamos tentar minúsculo pra ver ó minúsculo ele não encontra tem que ser o Y maiúsculo bonitinho Y4 procurou pronto achou atualizar apenas os elementos orbitais atualizar objetos existentes clicou ali ó selecionou deixou a caixinha selecionada né e pronto adicionar objetos aí ele tá importando ó pronto acho que ele já terminou importando pra o sistema então vamos lá fazer a busca pra ver se já tá aqui no sistema pra gente conseguir navegar dá um ctrl F aqui ó pronto ele já tá lá ó C barra 2019 Y4 Atlas vamos supor que eu não tivesse ele aqui ó então vamos digitar C 2019 Y4 pronto achou dá um enter já encontrou a posição desse cometa olha que bacana aí aqui a gente vai passando o horário pra ver qual é a posição dele no caso ele tá no hemisfério norte né mas tá aí essa é a forma de se encontrar né de atualizar o sistema pra deixa eu fechar aqui o estelário de atualizar um sistema aí pra gente ter acesso a um novo asteroide que foi recém-descoberto né ou a um cometa que foi recém-descoberto ou até um cometa que já faz algum tempo que foi descoberto mas por algum motivo não tá no seu estelário então com isso a gente consegue atualizar qualquer objeto pra gente observar aí no céu tá certo se você gostou desse vídeo se gostou desse tutorial não esquece de deixar aquele like aqui embaixo de se inscrever no nosso canal de ativar o sininho pra receber as notificações não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais todos os links vou deixar no comentário fixado aqui embaixo conheça o nosso site a nossa loja lojagaleriadometeorito.com se quiser apoiar também o nosso trabalho vai ajudar muito o link do apoias também vai ficar no comentário fixado aqui embaixo e claro né o link do Stellarium também pra quem não tem quer fazer o download aí pro seu computador eu também vou deixar no comentário fixado aqui embaixo vejo vocês no próximo vídeo e até mais pessoal valeu tchau tchau tchau